Hoje, nós vamos conversar sobre o Juro 11, o maior fi-infra do Brasil. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira e, ao longo dessa semana, surgiram surpresas que deixaram os investidores de fundos imobiliários preocupados. Surgiu um rumor de que o governo pode estar planejando taxar os fundos imobiliários. Se você estiver vendo esse vídeo assim que ele foi lançado, no domingo, já deve ter saído a informação mais completa se o governo vai ou não atrás disso. Antes de mais nada, calma. Mesmo que eles decidam tentar, ainda são necessários alguns passos até que isso seja aprovado. Mas, de todo jeito, os rumores falavam sobre a taxação de fundos imobiliários e dos fi-agro, mas não citava os fi-infra. Então, visto que mesmo nesse cenário os fi-infra poderiam escapar da taxação, acho importante trazer o meu fi-infra favorito em todo o mercado brasileiro, o Juro 11, que pagou nos últimos 12 meses, um dividend yield de 15,2%, bem acima do que a maioria dos fundos imobiliários de CRI conseguem pagar. Mesmo os fundos imobiliários que pagam isso vêm com um risco monumental, coisa que a gente não vê aqui no Juro 11. Como sempre, vamos falar das suas vantagens competitivas, principais riscos, e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo do ativo com diferentes métodos de valuation, para saber se vale mesmo a pena comprar ele agora. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se, você pode fazer sua doação, e também é por lá que você assina o nosso site de valuation, que eu sempre uso nos vídeos aqui no canal. Antes de falar do Juro 11 em si, quero falar da classe de ativos a qual ele pertence, os FIINFRA, um veículo de investimento totalmente isento de imposto de renda para pessoas físicas. Tanto os rendimentos mensais são isentos, como a gente também vê nos fundos imobiliários no presente momento, mas no caso dos FIINFRA, até o ganho de capital é isento. Ou seja, você pode sair dele e vender sua posição com lucro sem ter que pagar nada de imposto. Isso por si só já é bem interessante, somado à qualidade que esse FIINFRA em específico tem, e ao fato da classe de ativos não ter sido citada nos rumores da taxação, me fazem pensar que uma alocação aos FIINFRA faz cada vez mais sentido para o investidor brasileiro. Infelizmente, não temos tantos FIINFRA no mercado assim, e por isso estou trazendo logo o meu favorito, que na minha opinião vem mostrando mais qualidade na sua gestão. O juro 11 tem uma taxa de administração de 1% ao ano sem ter taxa de performance. Isso em qualquer fundo já é bem-vindo, mas fica ainda mais especial num fundo que consegue pagar tantos rendimentos, os 15,2% de dividend yield que eu citei mais cedo. Seria muito fácil para um fundo que paga tanto colocar uma taxa de performance com um benchmark mais ou menos e ganhar uma grana em cima do cotista. Eles não terem essa taxa de performance na estrutura dos seus custos é um ótimo sinal de alinhamento da gestão com os interesses dos cotistas. Apesar do dividend yield enorme que ele entregou desde o seu IPO, esse fundo tem uma dinâmica específica de distribuir os rendimentos quando seu valor patrimonial por cota está ali acima dos R$100, que foi o valor do seu IPO. Dessa maneira, desde o seu IPO em 2022, já houveram dois meses que ele simplesmente não pagou rendimentos. E outros dois em que ele pagou bem baixinho, R$0,25 e R$0,75. A gente viu esses rendimentos caindo, mas a gente está falando de um fundo que investe em debêntures incentivadas, ou seja, renda fixa e, portanto, afetado pelo contexto macroeconômico dos juros praticados no Brasil. Como sua carteira é atrelada ao IPCA, ele vai ser naturalmente mais afetado pela variação das NTNB, o Tesouro IPCA. Apesar disso, nos últimos meses o fundo vem pagando R$1,25 ao mês. E, olhando seu histórico, a maioria esmagadora dos meses, ele conseguiu pagar acima dos seus 1% no mês, tendo um ou outro extraordinário que conseguiu quase 2% no único mês. Apesar do histórico forte, o contexto atual da volta da subida das taxas no Tesouro IPCA pode ser um desafio para o fundo. Eles podem acabar perdendo esse patamar de R$1,25, mas nos atuais R$107 até um pouco abaixo, esses R$1,25 representam 1,16% no mês, bem acima do que a gente espera de qualquer fundo imobiliário de renda fixa que tenha um patamar de risco controlado dentre os fundos imobiliários de CRI. Então, comparativamente, extremamente atrativo até então. Quando a gente olha sua carteira, a gente vê que a maior posição ocupa 3,2% do PL do fundo, considerando por emissor, o maior fica em 4,2% do fundo. Nenhum emissor, nenhuma empresa, nenhuma operação, sequer chega aos 5% do PL do fundo. Ou seja, extremamente diversificado. E não só em emissores, mas em setores da infraestrutura. Geração, saneamento, energia elétrica, rodovias, telecomunicação. E nisso a gente já vê mais uma característica do quão interessante é essa classe de ativos, que permite uma carteira de renda fixa atrelada a empresas sólidas grandes como a Eneva, Tim, Brisanet, AEG, PetroRio, Simpar, Localiza, CSN e, claro, várias outras não tão grandes também. E cada uma delas com um risco completamente diferente, então acaba sendo um fundo com um risco setorial muito mais diluído do que qualquer FI de CRI, ou até FIAgro, que seriam as outras classes de ativos mais comparáveis ao FI infra. No caso do Juro 11, temos também a maior parte das suas debêntures sendo classe A, AA ou AAA, uma pequena alocação nas classes BB e BBB e mais 1,5% em debêntures não avaliadas, mostrando que a sua carteira é composta por empresas tidas como de baixo risco no mercado de crédito brasileiro. Tudo isso com uma taxa média atual da sua carteira de IPCA, mais 7,3%. Mas vale ressaltar que esse é um fundo que está sempre fazendo giro da sua carteira, então essa taxa de carrego da média da carteira do fundo vai se modificar conforme o cenário macro for se modificando também. De todo jeito, a gente está falando de um fundo atrelado à inflação e todo mundo sabe que é importantíssimo a gente ter essas proteções mais diretas contra a inflação. Ainda mais considerando que na reserva de emergência a gente naturalmente vai ter que ter CDI ou SELIC, que acabam sendo bem parecidos. Acho muito importante a gente ter uma alocação nos títulos atrelados à inflação, seja através do Tesouro Direto, seja através de CDBs, seja através de FIIs de CRI ou FIINFRA. E esse, o Juro 11, é o que, na minha opinião, mostra mais qualidade entre os FIINFRA que eu acompanho. Mas, infelizmente, essa classe ainda é relativamente nova. Temos poucos deles competindo no espaço, de maneira que, infelizmente, ainda não dá para deixar toda a nossa carteira da renda fixa nesse tipo de fundo de investimento. Ainda é preciso pegar ou uns títulos de CDB, ou uns títulos do Tesouro, ou alguns FIIs de CRI para complementar sua carteira de renda fixa. Mas, com todo esse contexto atual, acredito, sim, que mais e mais investidores vão se beneficiar de começar a montar pelo menos uma parte das suas carteiras em FIINFRA. Atualmente, o fundo acabou de passar por uma emissão, então ele se encontra aqui com 50% do seu PL em caixa, mas é porque acabou de acabar a emissão. Eles devem vir alocando isso aí ao longo do tempo. Imagino até que eles sejam rápidos nesse movimento, porque eles têm sido até então. E já tinha até um pouquinho do fundo em compromissadas. Então, que é aquela forma do fundo já ir comprando o seu pipeline, que são os ativos que ele quer investir a partir de uma emissão pública. Então, não espero que isso aqui fique por muito tempo. E a gente vê a alocação por setor bem diversificado. Eles também mantêm o seu Power BI, que você vai encontrar através do site do próprio Juro11, sempre atualizado, então a gente consegue acompanhar a cota patrimonial no fundo, sempre com os dados referentes ao fechamento do mês que a gente selecionar. Então, dá para ter uma noção de quanto ele vai pagar. E, bom, agora que já entendemos a dinâmica do fundo, é ir direto para o valuation. Na terça-feira que eu estou gravando, ele fechou aos R$ 106,93. Eu estou indo aqui direto para o método de Gordon, porque em fundo imobiliário, os únicos que cabem mesmo são o de Gordon e o desconto de fluxo de dividendos. Nos últimos 12 meses, eles pagaram R$ 16,25. E mesmo a gente vendo o histórico que ele tem de pagamento, que é de fato muito sólido, mesmo com a dinâmica de alguns meses acabar não conseguindo pagar, a gente vê que esse ano, até porque a gente está com uma taxa Selic bem menor, ele está pagando menos. Se a gente agrupa por ano, ele pagou R$ 14,75 em 2022, R$ 14,50 em 2023 e R$ 7,00 nesse ano até então. Com todo o contexto macroeconômico, eu acho que vale a gente considerar uma queda nesses dividendos, estimar até um pouco abaixo do que o ano passado, apesar de ter chance sim dele conseguir pagar até um pouco mais que 2023, pelo conservadorismo, vou estimar R$ 14,00 com uma taxa de crescimento que a gente está falando de um fundo de crédito, então a gente não pode esperar crescimento, vou colocar 0,1% por ano, então é mais uma estabilidade que a gente está projetando, crescimento bem pequenininho, e uma taxa de desconto de 10%, e a gente chegaria a um preço justo de R$ 141. Mesmo que você exija uma taxa de desconto maior, 12%, porque de fato a gente até está conseguindo alguns CDBs nessa faixa, ainda assim o preço justo estaria aqui nos R$ 117,76. Vindo para o método de desconto de fluxo de dividendos, com os mesmos R$ 14 sendo projetados, o mesmo crescimento, aqui vou botar 11% de taxa de desconto para a gente ter um cenário um pouco diferente, crescimento perpétuo de 0,1% também, e desconto perpétuo, uma média para a Selic para o longo prazo, acho que entre 8% e 9%, vou colocar 8,5%, e a gente chegaria a um preço justo de R$ 133. Como a gente está falando de uma classe mais nova de ativos, é um fundo novo, começou a pagar dividendos aqui em 2022, a gente tem que exigir um pouquinho de margem de segurança, mas nos atuais R$ 107, e considerando um preço justo de R$ 130, a gente tem 21,57% de margem de segurança, uma margem bem interessante para um ativo com a qualidade que ele tem. Claro que eu sei também que boa parte do meu público não gosta tanto nem de fundos imobiliários, mas mesmo para vocês, talvez esse FII Infra seja interessante, porque realmente a gente tem já há bastante tempo conseguido um rendimento mensal bem alto a maioria dos meses. Mas essa decisão é pessoal de cada um, a carteira de cada um é diferente, os objetivos de cada um é diferente, não tem resposta única para todo mundo, cabe a cada um de nós estudar, entender as dinâmicas do mercado, conhecer os ativos e tomar as nossas decisões. Muito obrigado por assistir até aqui, não se esquece de dar o like, bons investimentos e até a próxima!